Oi, Tony! Pra onde você vai? A Betty e o Byron estão fazendo uma festa de gala? Que legal! Ah, é por isso que você tá com um chapéu novo? Que elegância! Ah, olha! Aí vem o Henry! Oi, Henry! Parece que você tá com pressa. Tá indo pra festa também? Você tá entregando óleo primeiro? Entendi! Nossa! Isso não parece nada bom! Henry, eu acho que você deveria... Ah, não! Nossa! Ai! Vocês estão bem, pessoal? Sinto muito pelo seu chapéu, Tony, mas pelo menos ninguém se machucou. Ai, que bom! O Troy tá aqui! Talvez ele possa nos ajudar. Troy, tivemos um grande derramamento de óleo por aqui. Eles precisam se limpar rápido pra não perderem a festa de gala. O que podemos fazer? Que boa ideia! Vamos ver se o Teddy pode nos ajudar. Nós já voltamos, pessoal! Olá, Teddy! Desculpa te interromper, mas temos um pouco de urgência. Você pode nos ajudar? O Henry tava transportando óleo, e o óleo acabou se espalhando pra todo lado, inclusive nele e no Tony. Alguma ideia pra deixar os dois limpos rapidinho? É mesmo? Que ótima notícia! Vamos nessa! Hum... Você acha que só água é o suficiente? Uhum... 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 Uma mangueira? Só queria saber como vamos usar isso! Agora eu entendi! Você é um trem de mangueira! Esse é o jeito de limpar todo aquele óleo! Muito bem, Ted! Vamos voltar até o Tony e o Henry! Oi, pessoal! Já voltamos! E olhem o que o Ted fez! O Troy agora é um trem de mangueira! Ele vai limpar vocês rapidinho! Henry, você vai ver! É só aguardar! Você vai primeiro, Tony! Tá pronto pra se limpar? Uau! Que ótimo trabalho, Troy! Pronto pra ir agora, Henry? Henry, você tem que ficar de boca fechada! Olha só! Tá ficando limpinho! Tudo limpo! Vocês dois ficaram ótimos! Desculpa, Tony! Mas acho que o seu chapéu não vai mais pra festa! Olha só você, todo precavido! Troy, o Tony quer saber se você também vai pra festa de gala! Você vai? Que legal! Então vamos! Nosso tempo tá curto! Chegamos na hora certa! Ah, o bolo tá gostoso, Tina! Divirtam-se, meus amigos! Obrigado por ter limpado aquela bagunça, Troy! E obrigado pela sua ajuda também, Ted! Você é demais! Até a próxima, pessoal! Oi, Troy! Que lindo dia! Olha! É a Condessa Beth! Ela está coberta de chocolate! Condessa Beth, o que aconteceu? Por que está coberta assim de chocolate? Você tava preparando ovos de páscoa de chocolate pra entregar aos habitantes da cidade do trem e não sabia como derreter o chocolate? Foi quando o chocolate se espalhou por tudo! Ah, não! Você tá certo, Troy! A Condessa Beth precisa de ajuda! Vamos dirigir até o armazém pra falar com o Ted! A ajuda já está a caminho, Condessa! Oi, Ted! Oi, Ted! O que vem primeiro, Ted? A Condessa Beth está tentando preparar ovos de páscoa de chocolate pra entregar a todos da cidade, mas ficou coberta de chocolate! Ela precisa de ajuda! Você pode transformar o Troy em um trem de páscoa? Muito bem! Pronto pra se transformar em um trem de páscoa, Troy? Você vai? Ou? Oh... Oh? Excelente! É isso mesmo! Uma cesta de Páscoa! Muito bem, Ted! Agora o Troy já é um trem de Páscoa! Olha, Condessa Betty! O Troy voltou pra ajudá-la, mas como um trem de Páscoa! Você não está toda coberta de chocolate! Você comeu chocolate, Condessa? Eu gosto de chocolate também! Troy, vamos dar mais chocolate pra Condessa poder fazer os ovos de Páscoa de chocolate! Nossa! Isso é chocolate? Uma forma de ovos! É pra moldar o chocolate em ovos de Páscoa! Espera um minuto, Troy! Você precisa de algo pra segurar os ovos! O Ted te deu uma cesta de Páscoa? Demais! Uau! O chocolate está se transformando em ovos de Páscoa! Chocolate e cobertura! Que saboroso! Os ovos de Páscoa de chocolate parecem ótimos! Que lindo presente! Bom trabalho, Troy! Você é o nosso novo coelhinho da Páscoa! Vamos entregar os ovos! Tchau, Ted! Até a próxima, amigos! Enquanto o resto da cidade do trem aproveita esse belo dia de sol na praia O Sr. Byron e a Sra. Betty preferem passar um tempo juntos na ilha Tudo tão legal, tão calmo É melhor avisarmos que tem uma rachadura nesse trilho Ah, não! Agora o Sr. Byron e a Sra. Betty estão presos! Não faça isso, Sra. Betty! Você nunca vai conseguir! Você nunca vai conseguir fazer isso! Ah, não! É melhor buscarmos ajuda! Oi, Troy! Não dá pra tirar uma soneca agora! Você tem que ir pro armazém! Eu te explico chegando lá! Oi, Ted! O Sr. Byron e a Sra. Betty estão presos na ilha Você pode nos ajudar? Sim! O Sr. Byron e a Sra. Betty estão presos na ilha Só queria saber pra que serve isso! O Sr. Byron e a Sra. Betty estão presos na ilha Isso é tudo, Ted! O Sr. Byron e a Sra. Betty estão presos na ilha Parece um tanque de água O que aconteceu? Vocês caíram ou algo assim? Ah, vocês dois estão sem energia Aqui está o Troy! Aqui está o Troy! Aqui está o Troy! O OSHA! O Tony gonan E o quem vai fazer isso! O default pode sucks recursos pelas Um talcão! Tô pronto! Uh... Que ótimo, Troy! Mas o Sr. Byron e a Sra. Beth ficaram sem energia e agora não conseguem se mover. Ahn? Oh! Ah! Agora eles já podem produzir vapor para alimentar os seus motores O Teddy pensa em tudo Juntos novamente e finalmente Que ótimo trabalho, Troy! Você também, Teddy! Tchau, meus amigos! Troy, o trem! Oi, Troy! Olá, Joe! Parece que vocês estão se divertindo com esse sol Vocês ouviram isso? Querem descobrir o que é? Ok, vamos! Tem água em todos os lugares O que aconteceu, será? Vocês acham que uma tubulação de água estourou? Ah, não! Querem voltar para o armazém para ver se o Teddy pode ajudar? Ok, Troy, acho que é uma boa ideia É melhor ir para casa, Joe Para você não se molhar Ted, é uma emergência Desça as escadas A cidade está inundada A cidade está inundada Você pode nos ajudar? Ótimo, vamos começar Para que serve isso? Equipamento de mergulho? Então o Troy pode ir debaixo d'água? E aí E aí E aí E aí E aí Vai E aí E aí E aí Ferramentas para encanamento? Boa ideia! Boa ideia! Agora o Troy é um trem encanador Muito bom, Teddy Vamos parar essa inundação A água está subindo cada vez mais É melhor irmos rápido O que devemos fazer primeiro? Ir debaixo da água e encontrar o tubo estourado? Boa ideia! Vamos usar o equipamento de mergulho Agora você pode respirar debaixo da água Você sabe qual tubo estourou? Vamos continuar procurando Será que é aí nessas bolhas? Você achou? Muito bem Vamos lá 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 Excelente trabalho, Troy! Só tem um problema! Você arrumou o tubo, mas a cidade ainda está inundada! O Ted te deu uma bomba de água? Perfeito! Muito bem, Troy! Você está pronto para voltar e jogar futebol? Ótimo! Tchau, Troy! Obrigado pela sua ajuda! Obrigado, Ted! E até a próxima!